Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto Estúdio do Enem 2021, Prova Amarela, questão 147. E essa daí diz o seguinte. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa conforme a ilustração. Sabe que um centímetro cúbico é igual a um mililitro e que o topo da caneca é uma circunferência de âmbito de 10 centímetros, quer dizer que o raio é igual a 5 centímetros. E a base do círculo de baixo, esse aqui, o Dzinho, é de 8 centímetros, fazendo com que o raio seja igual a 4 centímetros. Além disso, tem uma altura H de 12 centímetros de distância e os centros de circunferência e o topo da base. é π, aproximadamente 3, qual a capacidade em mililitro dessa criança aí? Bem, para você matar essa questão, você tem que fazer esse desenho aqui, tá? Porque o tronco de cone, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Você tem um cone, legal? Aí você recorta ele aqui, ó. Inclusive, então, esse volume daqui é o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Então, você precisa saber essa altura aqui que eu vou chamar, esse tamanho aqui que eu vou chamar de X, que é a altura do cone menor, legal? Por isso, a gente vai ter que usar semelhança de triângulos aqui, que vai ficar com essa carinha aqui, ó. Então, X está para 4, assim como essa medida daqui, ó, 12 mais X vai estar para 5. Então, 5X é igual a 48 mais 4X. Lembra que quando você multiplica, multiplica a guerra toda. Não pode multiplicar só 48 e deixar X do lado de cá. Você multiplica por 4 por X também, né? Questão de distributivo aí. Então, 5X menos 4X é X. Então, X é igual a 48. Então, essa medida daqui, ó, é 48. E é a medida da altura do cone maior lá da nossa brincadeira, vai ser 48 mais 12, que dá 60. Então, o volume que você vai ter aí vai ser o volume do cone. deixa eu botar a fórmula aqui no cantinho, ó. Área da base, πr², que multiplica a altura, dividido por 3. Igualzinho a pirâmide. Legal? Então, o volume vai ser do cone maior, fazer ele em verde, que é π, que multiplica o raio ao quadrado, dividido por 3, multiplicado pela altura, multiplicado pela altura, multiplicado pela altura, multiplicado pela altura, menos o cone menor, π, que multiplica o raio ao quadrado. Está aqui, ó. π, que multiplica o raio ao quadrado, dividido por 3, multiplicado pela altura, que, no caso, é o valor de x, que é igual a 48. Como ele falou para aproximar π igual a 3, o seu volume vai ser 25 vezes 60, menos 48 vezes 16. Bem, aqui, que tal multiplicar o 25 por 2, que é 50, e dividir o 60 por 2, que é 30? Então, esse resultado aqui é igual, né? Porque eu multipliquei um, dividi o outro. Então, só que a conta fica bem mais fácil, né? Isso aqui é 3 vezes 16. Inclusive, foi a conta que a gente fez aqui, ó, para achar o 48. Não, não, não foi a conta que a gente fez, não, né? Mas 48 é 16 vezes 3. E 16 ao quadrado é um número manjado, né? 256. Então, aqui, o volume vai ser 1.500 menos 3 vezes 6, 18, vai 1. 15 com 16, vai 1. 6, 7. 7, 6, 8. Legal? E, deixa eu abrir espaço para o rascunho, né? Sei que é uma conta boba, mas eu adoro errar esse tipo de conta, por isso é bom fazer com cuidado. 1, 2. Pegou um emprestado 9. 3, pegou um emprestado 4. 732. 732 centímetros cúbicos. Que centímetro cúbico e mililitro é sinônimo, né? Então, vai lá. 732. Marca a letra C. De cachorro louco. E não se fala mais nisso. Bem, pessoal. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E mais aquele enorme abraço. Então, vamos lá.